E agora aqui no Jornal do Vale Europeu, com transmissão aqui através da 92FM e também da Rádio Princesa do município de Rodeio, nós vamos conversar com o professor de artes, o Geraldo Miller Jr., né? Professor de artes da escola Emir Ropelato, aqui do município de Timbó. E com ele vamos falar sobre um grupo bastante interessante que faz apresentações de teatro, que é o grupo Emir em Cena. Primeiramente, bom dia, professor Geraldo, e obrigada por sua presença no nosso jornal. Bom dia, Viviana, bom dia, ouvintes. É um prazer e agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Pois é, professor. Eu gostaria que você falasse, então, desse grupo Emir em Cena, né? O nome do grupo. Desde quando existe? Quem fundou esse grupo? Então, o grupo existe há mais ou menos quatro anos. Surgiu, os alunos fizeram uma peça de Páscoa e, ah, vamos montar um grupo de teatro e tal. E eu, como eu trabalho com teatro há muitos anos, isso então vamos fazer no contraturno. Então, iniciou ali, os alunos que tinham interesse vinham no contraturno. E começamos a fazer, primeiramente, peças para a escola e depois começamos a sair um pouquinho do espaço escolar com essas apresentações. Certo. São quantos integrantes no grupo? Agora, esse ano, estou com 30 integrantes. 15 no período da tarde e mais ou menos uns 15 também de manhã. Tem mais ou menos esse número de alunos. São 30 alunos, mais ou menos. Então, professora, os alunos que estudam de manhã ensaiam à tarde e vice-versa, sim? Isso. Vocês vêm sempre no contraturno, né? Do seu estudo. E aí eles fazem as... A gente ministra uma aula de teatro com técnicas cênicas e produz a peça para apresentar numa data específica da escola ou, dentro do convite, a gente vai formando as peças. Sim. E os alunos integrantes, né? Eles são... Eles estudam em vários anos, têm várias idades? Sim. Assim, a partir do sexto ano, eu abro as vagas, né? Certo. Se sobra vagas, eu abro para as séries iniciais também, mas geralmente não sobra. Eu não consigo dar conta de todos os alunos, né? Então, às vezes eles saem para fazer cenário e coisa vai abrindo vaga, mas geralmente eu acabo pegando mais alunos do que até deveria, né? Certo. Então, eu ensino até limitei um pouquinho porque está um pouquinho complicado, mas mais do que 30 eu não consigo fazer. E você é o professor deles? Isso. Desde o início, eu que ministro as aulas, eu que escrevo as peças, eu que dirijo, é tudo comigo. É a minha parte. A direção ajuda, né? A coordenação, na parte de figurino, na parte de adquirir materiais, eles me apoiam bastante. Mas toda a parte de aula e coordenação é comigo. E como é que funcionam os ensaios, professor Geraldo? É uma vez na semana? Como é que vocês ministram os ensaios? Ah, sim. É sempre uma turma na sexta-feira, na sexta-feira à tarde. Esse ano eu dividi em três horários, porque tinha bastante alunos, né? Tive que dividir em três horários. Então, a gente está com três peças agora. Duas para a Feira do Livro e uma para... Eu vou fugir a cabeça. Uma para a Feça Junina e uma que vai ser apresentada agora em julho. Certo. E estamos... E na segunda-feira de manhã, um grupo que vem de manhã, então. E tem uma peça que a gente está... Que é uma peça maior, uma peça de mais ou menos uma hora, que a gente sai todos os dias. Das 11h30 ao meio-dia e agora do meio-dia a uma hora. Todos os dias. Olha, mas no tradicional mesmo é uma vez na semana. É uma vez na semana. O normal é uma vez na semana. Professor, eu até iria lhe perguntar aqui se alguém que não faz parte gostaria de participar, se pode participar, mas como você falou, está bem limitado, né? Isso. Esse ano eu estou sem vaga. Até alguns alunos chegaram e pedem professor, eu poderia participar. E eu falei, por enquanto não. Talvez mais depois da metade do ano eu abro novamente vagas, né? Ano que vem, alguns alunos que estão no oitavo ano, acabam fazendo sinais, acabam saindo, abrem novas vagas, né? Certo. E eu estou com um projeto fora da escola também, que daí é particular. Daí também quem tem interesse pode estar participando também. Certo. E professor Geraldo, então você já mencionou, vocês fazem várias apresentações na escola, né? Às dias alusivos, vocês fazem apresentações e vocês fazem fora da escola também, né? Isso. A gente já se apresentou na Feira do Livro. Esse vai ser o terceiro ano que a gente se apresentou na Feira do Livro. Esse ano fomos convidados também para apresentar na Noite Bel. Então, uma peça específica para a Feira do Livro, uma peça específica para a Noite Bel, que vai ser em homenagem aos... Eu farei a memória que são 20 anos de morte de Bel, então foi feita uma peça específica para esse evento. Certo. Já nos apresentamos em mercados aqui da cidade. Olha que legal. Já nos apresentamos em rodeio, em escolas, creches. Ano passado eu fiz uma peça para o Natal e essa peça foi apresentada no Natal Mais Encantado e mais 10 escolas. Foi bem corrido, assim. E as peças, então, é você que escreve? Eu que escrevo. Olha, que bacana. Isso. Que bacana, professor. Pois é. E agora, vocês vão realizar um evento, né? Que é no sábado, dia 14 de julho, que vai ser na escola. É um café com teatro. Eu gostaria que você falasse sobre esse evento, professor Geraldo, e o objetivo de realizar esse evento. Isso. No dia 14 a gente vai realizar o café com teatro. Hoje vai se apresentar da peça Consciência. Essa peça tem mais ou menos uma hora de duração. Logo após a peça vai ter um café, então, com bolo, com alguns doces, enfim, que foram doados pelos alunos e por alguns comércios aqui de Timbó também estão ajudando nesse sentido. Qual que é o objetivo? A gente vai arrecadar dinheiro para que o grupo possa ir para o Espírito Santo, onde fomos convidados a apresentar um terceiro intercâmbio internacional de teatro que acontece lá. Então, vão ter países da Colômbia, da Argentina, se não me engano, da Angola. Agora me falha a memória de todos os países, mas são quatro países contando com o Brasil. Precisamos arrecadar dinheiro para podermos levar o grupo para lá. Irão quatro alunos e essa mesma peça vai ser apresentada lá. A peça que vocês vão apresentar no evento aqui é a que vai ser apresentada? É a que vai ser apresentada lá. A peça se chama Consciência. Então, um dos objetivos é arrecadar dinheiro e eu preciso também filmar a peça na íntegra, que é um dos critérios para mandar para lá a peça filmada na íntegra. E como é que faz a pessoa para poder adquirir esse ingresso, para poder participar? Além de assistir a peça, ainda tem um cafezinho depois, como você frisou. Como é que a pessoa faz para adquirir os ingressos? Quanto custa? É assim, os ingressos custam R$ 8,00, pode adquirir na Secretaria da Escola ou com os alunos, ou até mesmo comigo, procura no Face, Geraldo Miller Jr. tem os ingressos. Ou na Secretaria da Escola é mais fácil, né? Então, custa R$ 8,00, está bem baratinho. É para que todo mundo possa prestigiar o nosso teatro. A peça é bem interessante também. Ela conta a história de um rapaz, desde a sua infância, do seu nascimento, até a velhice dele. E dentro dessa vida dele, vai mostrar as vozes na cabeça, o anjo, o diabo, né? Como se fosse o lado bom, o lado ruim. E o cupido, que é fazer o lado amoroso da vida dele. As paixões, as escolhas, né? Que nós temos sempre essas dúvidas, né? Então, vai mostrar toda essa parte psicológica da pessoa de uma maneira engraçada e romântica ao mesmo tempo. Está bem bacana a peça. Que legal. Tem duração de mais ou menos quanto tempo? 50 minutos a uma hora, mais ou menos. Certo. E, professor, vai ser na escola Emir Ropelato, no bairro das Nações. A partir de que horário? Às 14 horas vai começar a peça, mais ou menos 14, 14h05, por aí. E vai até, mais ou menos, umas 15 horas a peça. E depois, às 15h, às 17h, o café. Certo, então. Mas vocês já estão com inscrição efetuada para participar lá no Espírito Santo? Já está ok? Já estamos inscritos, né? Só temos que agora oficializar ali a gravação. Quero dar o dinheiro para comprar as passagens. E está mandando os materiais que são necessários. Tem que mandar a cópia das passagens, a filmagem, a inscrição já está ok. E o que falta mesmo ainda é o dinheiro todo para comprar as passagens, né? Certo. E com relação à apresentação lá no Espírito Santo, vai ser quando? A apresentação é em novembro. Lá são, se não me engano, são 10 dias de apresentações. Tem oficinas, nosso grupo também vai ministrar uma oficina lá. Nós iremos no dia 16 e vamos retornar no dia 19. Então, vamos ficar dia 16, 17, 18 lá, que são os dias que a gente vai pegar de intercâmbio. E dia 19 a gente retorna aqui para Timbó. E além de fazer a apresentação, os alunos, são quatro que você falou, né? Quatro alunos que vão. E com o professor? Isso, comigo serão cinco daí. E além de fazer, então, a apresentação, de divulgar o trabalho de vocês, é que levar o nome do município de Timbó, do estado também, né? Lá para o Espírito Santo, então os alunos ainda vão aprender lá também, né? Isso, eles vão aprender, porque cada grupo tem que ministrar uma oficina. Que bacana. Então, além de estar aprendendo com os outros grupos, eu também vou estar ensinando um pouco da minha experiência lá, né? No final ganha, assim, um certificado, um troféu, é bem bacana, assim, o evento. Esse evento, ele acontece lá pelo Flávio Spies, ele é daqui de Timbó. Ah, sim. Isso, ele também participava do teatro aqui de Timbó, então a gente trocou ideias e tal, ele conheceu o meu trabalho, nos convidou, somos o único grupo do Brasil, fora o grupo dele lá, que vai estar apresentando, e os outros grupos são todos de outros países. E são de escolas também? Não, o nosso grupo, até onde eu sei, é o único grupo de escola. Os outros são todos grupos profissionais, que trabalham com teatro efetivamente. Então, o nosso grupo seria mais um grupo amador, né? Mas o trabalho é bem puxado para o profissional, mas, claro, eles não trabalham só com teatro, né? Eles têm toda a parte de estudar, de viver a vida deles, então é diferente de um grupo que trabalha só com teatro, né? Exato. Tem algumas diferenças ali, mas a gente procura fazer o trabalho mais lapidado, o mais profissional possível. Como é que é o nome desse evento que vai acontecer lá? É, terceiro, INTESTE, Intercâmbio Internacional de Teatro. Porque, na verdade, a intenção dele não foi fazer uma competição, né? E sim uma troca de conhecimentos e de cultura, né? Acho bem interessante isso, né? Você levar o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, divulgar, sem ter aquela coisa de competir, ah, eu quero ganhar, eu quero vencer, né? Vai ser uma troca de conhecimentos e de experiências ali. Que bacana. E com relação a esses teus alunos aqui, né? Que fazem teatro aqui na Escola Emílio Ropelato, isso também vai bastante do incentivo dos pais, né, Geraldo? Sim, quanto mais os pais estão juntos, a coisa caminha melhor, né? Nesses que vão mesmo para o Espírito Santo, os pais estão bem contentes, estão bem pegando junto com a gente também. Mas tem os demais alunos que fazem o teatro, sem estar indo para o Espírito Santo, os pais também sempre, ah, vão fazer um figurino, eles contribuem, né, eles vão assistir as peças, que eu acho que faz toda a diferença para esses alunos. Eu lembro de quando eu fui fazer teatro, o incentivo não era tão grande, né? E eu fico muito feliz quando o pai vem assistir, quando o pai está junto, porque faz toda a diferença para eles, com certeza. A criança adora, imagina, o incentivo a mais, ver o teu pai e tua mãe ali te aplaudindo, né, e te incentivando. Pois é, Geraldo, então vamos ressaltar mais uma vez agora o evento que vai acontecer aqui em Timbó, né? Que é no sábado, dia 14 de julho, na Escola Emílio Ropelato. Então, é o café com teatro, na qual vocês vão apresentar, aí o teatro, vai ter um cafezinho depois. Então, vamos ressaltar mais uma vez valores onde as pessoas podem adquirir os ingressos para participar, para prestigiar esse evento? Isso. Então, vai ser de 14 de julho, às 14 horas inicia, pode estar adquirindo, então, na Secretaria da Escola, ou com os alunos que estudam ali, pode estar pedindo, ou comigo mesmo, procura no Face, Geraldo Miller Jr., entra em contato, a gente dá um jeito de integrar o ingresso, na hora mesmo, acredito que talvez tenha venda ainda, garanto que vai valer a pena, é uma peça diferente, né? De que a gente não está mais acostumado aqui em Timbó a vivenciar teatro da nossa cidade, né? Acho bacana a gente estar prestigiando isso. Timbó já foi muito forte em teatro e acabou morrendo, né? Então, o meu objetivo, você me pediu assim, que o meu objetivo é fazer com que Timbó volte a ter esse amor, essa vivência pelas artes cênicas. Então, vamos prestigiar, né? E até, inclusive, então, para vocês poderem ir para o Espírito Santo, tem toda uma despesa, né? Como você já mencionou, então, parte desse valor aqui é para as despesas de vocês. E se não conseguir arrecadar tudo, como é que faz daí? Divide? Aí a gente vai chorar. Assim, a gente vai tentar ir atrás de patrocínio, vamos tentar, os pais falaram que em qualquer coisa, vão tentar arcar com alguma coisa de custo, né? A gente vai dar um jeito, voando de avião, de pé, de bicicleta, a gente vai tentar chegar lá, né? Então, para o pessoal que está ouvindo, então, vale a pena prestigiar. Vocês vão estar ajudando esse grupo aí a se apresentar lá no Espírito Santo, levar o nome da cidade, do estado, e ainda vão estar assistindo aí uma belíssima peça, que o Geraldo aqui já mencionou, e além, depois tem um cafezinho também. Então, prestigiem aí, café com teatro, é dos alunos da escola Emírio Ropelato, daqui de Timboy, no dia 14 de julho. Então, qualquer dúvida, dá uma ligadinha na escola também. Isso, também dá uma ligadinha lá, entra no Face, dá um jeito, né? A gente, hoje em dia, a gente bota uma cidade pequena, né? É fácil de ver. Ah, encontra tudo. Dá para se encontrar. Pode ligar aqui na rádio também, não tem problema que a gente repassa as informações. Conversamos com o professor de artes, o Geraldo Miller Jr., ele é da escola Emírio Ropelato, falando sobre o grupo Emírio em cena, que vem se destacando aqui no município de Timó, em toda a nossa região. Professor Geraldo, obrigada por sua presença no nosso jornal, e se quiser acrescentar mais algo, agora o final fica à vontade. Obrigado a vocês, obrigado pela atenção, pela oportunidade aqui. quem gostaria de fazer teatro, que não está na escola, né? Eu tenho um grupo no Bairro das Nações, que é um grupo de teatro que é particular, daí tem uma pequena mensalidade, mas é bem acessível, e um grupo também na Vila Cultural. Então, eu estou tentando difundir mais aqui o teatro. No Bairro das Nações acontece das segundas-feiras, às seis e meia, às sete e meia, e na Vila Cultural, aos sábados, das dez às onze horas da manhã. Tem alguma idade para participar? Nesses grupos, não. O critério é que saiba ler, para depois decorar os textos e tal, mas tem desde o pequenininho até o adulto, e está bem massa, está bem legal as aulas. Que legal. Obrigada, professor Geraldo, pelas informações. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado a você. Muito obrigado.